A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A VIOLA QUER QUE EU CANTE E AS CORDAS QUE EU EXPARENÇA E O LADRÃO DO MEU AMOR A FORÇA QUER QUE EU CANTEÇA E O LADRÃO DO MEU AMOR A FORÇA QUER QUE EU CANTEÇA VIVO A NOIVO MAIS A NOIVA SENTADOS NUM TAMORETE VIVO A NOIVO MAIS A NOIVA SENTADOS NUM TAMORETE SE A NOIVA É UMA ROSA O NOIVA É UMA ROSA O NOIVA É UMA ROSA A VIOLA TEM UM S A VIOLA TEM UM S POR CIMA DO CAVALETE E UM SENTADOS NUM TEM UM SENTADO E UM SENTADO O LADRÃO DO E FAMO AMOR PERSON DE Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto